Se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, nós usaremos essa mente no melhor de suas capacidades. Sem uma personalidade, você não consegue funcionar no mundo, mas você não precisa ficar preso a uma persona. Quando você a usa conscientemente, ela está ali para uma função, mas você não se torna aquilo. Porque existe informação em todos os lugares hoje em dia e todo mundo está a apenas um segundo de distância da informação e existe essa enxurrada de informação em todos os lugares, então como moldar nossa personalidade individual e preservar nossa individualidade? Tipo, existe um equilíbrio entre se adaptar ao tempo de mudança ou a mudança do tempo e mudar a si mesmo? Tipo, como? Veja, quando você diz personalidade individual, veja que a palavra personalidade vem de uma palavra raiz chamada persona. Persona significa uma máscara que você usa. Para realizar um certo tipo de função, você deve usar uma certa máscara. Agora você é uma atleta. Quando você está na quadra, você tem um tipo de máscara, isso é necessário? Essa máscara tem que ser agressiva, levando medo ao seu oponente, se necessário, o que for. Você precisa usar aquele tipo de máscara? Você não usa aquela máscara em casa? Você não usa aquela máscara com seu amigo? Porque esta máscara significa que você deve ser capaz de usar por escolha e tirá-la. Nessa época de vírus, todo mundo está mascarado, sem escolha. Outro tipo de máscara. Mas é isso que personalidade significa? Para desempenhar diferentes tipos de atividades, nós precisamos nos estruturar de uma certa maneira. Mas o que acontece ao longo do tempo, quando as pessoas estão com 30, 35, elas ficam presas em uma máscara? Elas não são capazes de tirá-la? Em todos os lugares, elas são da mesma maneira. Então, isso será uma experiência dolorosa? Se você olhar entre uma criança, qualquer pessoa, seja qual for a idade hoje, quando elas tinham 5, 6 anos de idade, se você olhar seus rostos, eram todos assim. Um grande sorriso sorrindo, você não consegue fazer elas pararem de sorrir. Mas lentamente se torna tão sério e longo, simplesmente porque elas estão presas à sua própria personalidade. Elas usaram uma máscara e elas não conseguem removê-la. Está preso o tempo todo. Portanto, não precisamos cristalizar nossa personalidade. É muito importante mantermos nossa personalidade bem flexível. Para desempenhar diferentes tipos de atividades, devemos ser capazes de colocar diferentes tipos de máscaras. Sem uma máscara, você não pode trabalhar. Sem personalidade, você não pode funcionar no mundo. Isso é certo. Mas você não precisa ficar preso a uma persona. Você pode ser uma pessoa diferente, conforme a situação exigir, você pode ser aquele tipo de pessoa. É aí que você encontrará plena expressão para si mesmo. No caso contrário, você ficará presa dentro de uma estrutura que você criou? É uma prisão que você constrói e fica presa a ela? Se alguém te prender, isso é lamentável, porém compreensível. Mas se você se aprisionar, nada pode ser mais estúpido do que isso. Mas isso é o que está acontecendo com 90% da humanidade na maior parte do tempo. Bem, e senhor, eu gostaria de perguntar, falando sobre máscara, eu sinto que não é apenas para você mesmo. Eu sei que você quer ser feliz, você só quer tirar máscara, ser feliz, ficar feliz. Mas também depende da outra pessoa com quem você fala ou reage. Então, tenho certeza, sabe? Aquela é a hora em que a sua máscara é colocada novamente. Então, o que você faz em relação a isso? Tipo, por exemplo, você está falando com uma pessoa e você não gosta dessa pessoa. E você tem que agir de acordo com o que ela fala. E talvez você diga, ok, quer saber? Foi isso que ela disse. Eu tenho que agir de uma forma que, ok, eu preciso ser gentil com ela. Então, como reagir a isso? Veja, máscara... Porque muitas vezes isso acontece, para todos, tenho certeza. Me diga, me diga, quem é esse cara antes de tudo? Não, 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 não. Isso vai ser, isso vai ser notícia no país? Não, 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 não. Eu quis dizer, tipo, com muitas pessoas, como quando você está falando com um amigo, sabe? Às vezes você pode ficar com raiva deles. Às vezes você pode não gostar do que eles fazem. Como, por exemplo, o seu melhor amigo está fazendo algo e você pode não gostar, mas daí você pensa, está tudo bem, sabe? Deixa para lá. Você não pode dizer na cara deles, falando, sabe? Eu não gostei, não faça isso. Eles podem se ofender, é o que eu digo. Eu geralmente digo isso na cara deles, na maioria das vezes. Porque, senhor, eu enfrentei algumas vezes, tipo, quando você está falando com seus amigos ou outras pessoas, você pode achar que eles estão errados, mas você hesita em dizer a eles, sabe? Às vezes não posso dizer, ou, sabe, tem muita gente que não consegue falar na cara. Veja, Sindu, a questão é, não se trata das pessoas estarem certas ou erradas. É apenas que todo ser humano está agindo, vivendo e entendendo a vida de acordo com sua compreensão e sua inteligência. Nem todos podem perceber a vida e entender a vida na mesma medida. Se você olhar, as pessoas são como elas são por causa das limitações que existem nelas. Você se esforçaria para ver como ajudá-las a superar suas limitações, em vez de fazer um julgamento, elas estão certas, erradas, boas, más, todas essas coisas. Existem diferentes tipos de pessoas. Tudo o que todo mundo faz não é necessário que você goste ou que eu goste, não é assim? Sim. Mas, para nós, isso não é necessário. Nós, se você usa uma máscara para desempenhar uma determinada função, você ainda é quem você é dentro da máscara, mas agora o problema é, a máscara está tão apertada em seu rosto, você não consegue distinguir quem é a máscara e quem sou eu. Então, quando digo uma máscara ou uma persona, o que isso significa é, você usa conscientemente. Quando você a usa conscientemente, ela está lá, está lá para uma função, mas você não se torna ela. Veja, quando eu digo que você não se torna aquilo, agora mesmo, você é uma garota alta, eu reparei que em qualquer pódio que você suba, você é mais alta do que os outros. Mas você não nasceu assim, você nasceu apenas deste tamanho e agora você se tornou este tanto. Isso é apenas acumulação? O corpo é apenas uma acumulação? Da mesma forma, o que você chama de minha mente, meu pensamento, minha emoção, são acumulações? O que acumulamos nos pertence, não pode ser o que somos, não é? Sim. Não é o que somos. No momento, esta roupa pode pertencer a mim, mas não pode ser eu. Da mesma forma o corpo, da mesma forma as estruturas da mente. Se nos tornarmos conscientes disto, o que sou eu e o que não sou eu, se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, se eles estiverem conscientes disto, tudo isso não será um problema. Nós usaremos este corpo, usaremos esta mente no melhor de suas capacidades e pronto. Especialmente para você, como atleta, usar seu corpo e sua mente da melhor forma possível e a tudo o que importa no final. Então, neste momento, você mesmo teria percebido como todo ser humano teria notado em suas atividades do dia a dia? Porque você é uma esportista, eu estou dizendo para você, porque a consequência de você não funcionar da melhor maneira está lá imediatamente. Para outros, se eles não fizerem algo bem hoje, pode levar dois anos até que os resultados cheguem até eles. Para você, é imediato, você dá uma tacada ruim ali mesmo, se você não funciona bem naquele momento. Então, por causa disso, é muito mais fácil para você perceber isso, que quantas vezes em sua vida, o seu próprio pensamento, a sua própria emoção, suas próprias ideias e opiniões se tornam uma barreira para o seu funcionamento. Então, no mundo, existem muitos, muitos desafios. Agora mesmo, nós estamos em um momento muito desafiador, certo? Mas você mesmo, as suas próprias faculdades, seu próprio pensamento, sua própria emoção, seu próprio funcionamento de seu corpo, não devem se tornar um impedimento em sua vida? Isso é a coisa mais importante que todo ser humano deveria fazer? O que o mundo vai permitir que façamos ou não, nós não sabemos, depende dos tempos em que nos encontramos. Veja, hoje, porque você está no século XXI, você está segurando uma raquete, mas provavelmente, se você estivesse aqui mil anos atrás, você estaria segurando uma espada ou outra coisa, sabe? Estou dizendo que são os tempos que nos permitem fazer o que estamos fazendo. Então, neste momento, como há possibilidades, há desafios. Nisto, se um ser humano, enquanto indivíduo, estiver aqui, sem fazer com que nosso corpo, nosso pensamento, nossa emoção, nossas energias, sejam um desafio por si só, se você remover apenas este único desafio, em sua vida você terá um melhor desempenho. O seu melhor será o melhor do mundo? Não sabemos. Isso está sujeito a várias realidades. Mas o importante é, se eu sou o melhor do mundo ou não, isso não é importante. Você está sempre desempenhando o seu melhor. Você nunca é uma barreira para si mesmo. Outras barreiras no mundo nós teremos que atravessar. Outras barreiras no mundo. Outras barreiras no mundo. Legenda Adriana Zanotto